Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta-nos a esperança, meu Brasil é brasileiro, hoje eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da Liga para o futebol, arte show maravilhado, do povão da Bahia, as emoções com certeza pintando, rolando aqui no tapete verde, do estádio municipal de Cavaçari, o Armando Oliveira, zero para a sociedade esportiva Palmeira, também zero para o time do Cruzeiro de Melhorizante, o Palmeira de São Paulo, na briga por uma das vagas, nas quartas e finais, na oitava edição da Copa do Rio de Janeiro, as emoções estão rolando com certeza aqui no tapete verde, do estádio municipal de Cavaçari, zero a zero ainda no primeiro tempo, aqui TV Esporte Chiquitinha Maravilha, documentando, filmando as grandes jogadas de Palmeiras e Cruzeiro Sub-20, daqui vai sair o semifinalista, para a etapa seguinte, na empolgante Copa do Rio de Janeiro, sucesso absoluto em todo o estado da Bahia também, a nível de Brasil, 40 equipes participaram, restaram somente 8 equipes, hoje vai fui lá, das 8 ficaram 4 para as semifinais, o que acontece na sexta-feira e no domingo a grande finalíssima, Esporte a Vida, Saúde e Alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, aqui no estado municipal de Cavaçari, um dos grandes estados aqui da região metropolitana, no futuro pode pintar, quem sabe, Arena Cavaçari, botando mais 3 lances de arquibancada, indo para 4, neste modelo que nós estamos aqui documentando, e aumentar o estado para 28 mil pessoas, e qualificando, dando estrutura FIFA, para poder acertar grandes competições a nível internacionais. Continua 0x0 aí, jogo importante, aquele Badas, equipes estudando, no contra-ataque, porque a vitória importante, passa a condição de espinha finalista. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a esperança, meu Brasil é brasileiro, seu te amo, meu coração verde é amarelo, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria, para o futebol artista, para a filha do povo da Bahia. Já dizia o maior sábio da humanidade, o grego Aristóteles, democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Futebol, um dos símbolos da democracia. Zero para Palmeiras, também zero para o Cruzeiro, sub-15, as emoções da 8ª Copa, 12 de julho, que começou no dia 1º, e vai pintar no dia 12 de julho, domingo, portanto, a finalíssima da Copa, 12 de julho, Bahia brigando, Marfim, vitória. Palmeiras, Aporá, Atlético Mineiro, Cruzeiro, grandes equipes, afunilando, na reta final da chegada, para a conquista, do caneco, do troféu da praça, 12 de julho. Homenagem à independência da Bahia, que aconteceu no dia 2 de julho de 1823, a verdadeira dependência aconteceu aqui na Bahia, com lutas, luta, suor, sangue, guerra, de verdade, foi aqui em território baiano, com as tropas sediadas em Salvador, pelo general Inácio Madeira de Mero. E as tropas independentes, né, se revoltou e começou, então, a organizar-se os batalhões independentes, que gerou todo o segmento, né, de fronte, da guerra da independência. Depois, topeu o segundo já com a Independência do Brasil estabelecida, no dia 7 de setembro de 1922, organizou o Exército Nacional, contratou o Labati, que era o general de exército francês, que era mercenário de guerra, estava lá no Chile, contratou para poder unificar e organizar o batalhão, no caso, o Exército Nacional. Aí seguiu-se as guerras da Independência com o desfile final, os últimos redutos dos Itanos na Bahia foram realmente evacuados em uma tropa de Madeira de Mero para Portugal. É um pouquinho da história da Independência da Bahia. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, correr no ataque ali, time do Cruzeiro, jogando de camisas azuis, calções azuis, meões azuis e o Palmeiras com o uniforme branco, calções brancos e também camisas brancas, né. Lega o Cruzeiro para o ataque ali, Sassalicano, meteu dois e abriu na ponta direita ali para tentar o cruzamento da equipe Cruzeiro. Agora sim, na semana do arqueiro Rafael Leal, que observou, ela bateu na rede por cima, tiro de meta aí para a zaga da equipe. Então, o Palmeiras fazer a cobrança, o jogo bastante equilibrado, né, as duas equipes aí, desce bem, quando desce, um perigo para ambos os arqueiros, né, Rafael. É, Rafael Leal e também o outro arqueiro da equipe do Palmeiras, que é o Gabriel. Hoje é só bonito, abriu, ontem tínhamos aqui uma chuva tremenda, né, hoje está justamente ao contrário, bom para a fotografia, bom para as filmagens, e as imagens estão ficando bonitas, que vocês vão ver aí na TV Esporte Maravilha, do Chiquitinha Maravilha, também muitas fotos no Facebook, no blog Chiquitinha Maravilha, também os vídeos no YouTube, né, Chiquitinha tem mais 300 vídeos no YouTube, não só de futebol, mas também da história da região, Betopan, Salvador. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida, com harmonia, vamos que vamos ver essa galera ali, ganha, correnta, o time do Cruzeiro, esquivado da ponta esquerda, agora se invadiu na área, para pintar que o Salgote não viajou ali, corta a zaga da equipe do Palmeiras, bateu o chuchus, calibrado, a zaga fechou-se muito bem ali, o time branco da equipe do Palmeiras, com os calções, branco também, as camisas blancas, e cruzei totalmente azul, camisas azuis, calções azuis, milhares azuis, no bonito visual aqui, do tapete meio do estádio, ó, Municipal Armando de Beira de Camarçari, que foi fundado em 1985, e Chiquitinha esteve aqui presente naquela época, e também Chiquitinha foi o primeiro a fazer uma fotografia, e mandou para o Jornal da tarde em 1985, na época da Constituição, no mês de junho, mais ou menos, e foi então, sacramentado ali, uma vã premia das notícias da Constituição do Estado, com as fotos, né, não ficaram muito boas, não saiu a foto, mas saiu a reportagem editada pelo Jornal da tarde na época, aí foi um barco importante, né, essa época Chiquitinha corria na Atletismo, onde participou de várias maratonas, 15 maratonas no Brasil, 6º do Estado do Brasil, 29 Orc, 1984 e 1986, foi o primeiro atleta aqui da região de Camarçari, de Associação de São João, a competir uma maratona internacional, esporte e sem apoio das prefeituras, que é mais importante, né, Chiquitinha pagou a passagem, a Copini ajudou, e tinha uma parceria muito boa, funcionária Copini, Chiquitinha, com a Copini, então ficou bem, bonitinho, casadinho, e divulgando a Bahia e o Brasil. Bom, mas que vamos nessa galera, liga aí, a corrente da vitória, sem transferência do gramado da linha, agora continua correndo os todos com a equipe cruzeirense, que joga com o uniforme todo azul, o time do Palmeiras, uniforme branco, no visual lindo, forrado, imodulado pelo tapete verde do Estado Municipal, tem que Camarçari que sofreu a reforma do seu gramado, e vai acontecer outras reformas, segundo aqui a administração do Estado, que o prefeito Ademar Chagas vai com certeza investir na qualidade da requalificação do Estado do Camarçari. Isso é muito bom, que é o Estado que precisa então voltar a ter suas glórias, né, como um dos líderes aqui do Estado da região metropolitana, e pode ampliar quem sabe o Estado e voltar aí para 28 mil pessoas, qualificando para ali na Camarçari Vultioso. Tem renda, tem, né, tem uma arrecadação fabulosa, o pessoal gosta de futebol, está cravado aqui na região metropolitana, cercado de grandes cidades com grandes populações, então ficaria centralizando toda a cidade da região, o estádio, né, arrumando o liveira, uma opção, né, para Barradão, Fortinal e Pituassu. Aí o Cruzeirense, a saga da equipe do Palmeiras, é o 3 ali, segura assim, agora se repressa um 3, voltou para o centro da equipe, Cruzeirense sai organizando um setor de ataque, lá pela esquivada da ponta esquerda, esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com a harmonia, vamos que vamos nessa ataque do Cruzeiro, chega a zaga da equipe do Palmeiras, se acortando tudo de cabeça, a bola sobre a ideia de verde ali, ficou então para o jogador, ganou o 10 da equipe do Cruzeiro, o garoto bolivora que é o Marcos Nery, organizou o setor defensivo para o time Cruzeirense, as emoções de zero para o Palmeiras, também zero para o time do Cruzeiro, sub-20, oitava Copa de Júlio, o futebol beleza por aqui do estádio municipal, tem que amar sair o Armando Oliveira, no tapete verde, e saiu no ataque ali, a equipe ali do Palmeiras, fez assim número 2 da equipe do Cruzeiro, que é exatamente ali o Eric, que marcou o gol, um dos gols, na vitória do 2x0, diante da equipe do Flamengo, de Guanabir, acontecido ontem, dia 7 de julho, aqui no estádio municipal, tem que amar isso aí, tá aí dois vídeos que o Chiquitinho comentou, um de 18 minutos, no primeiro tempo, e outro de 10 minutos, no segundo tempo. Esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com a harmonia, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta-no da esperança do Cramado, a bola continua correndo solta, rebolando para lá, rebolando para cá, no ritmo alegre, maravilhoso, conquistando seu príncipe, jogador, o CAC da equipe do Palmeiras, pegou bem ali, frontal, arqueiro, da equipe, do Cruzeiro, que é o Gabriel, expectativa ali para a cobrança, quem sabe aí o lanche perigoso, do ataque da equipe, do Palmeiras que desce bonitinho, quando desce, desce com perigo, é como eu te falei, o jogo está bem equilibrado, as duas equipes, um desce, desce, leva perigo para o setor defensivo, de ambas as equipes, ali ajuda a partida, organizando o setor, da marcação, da falta para o time do Palmeiras, frontal, ao gol do fundo aqui, do Gabriel, arqueiro do time do Cruzeiro, arqueiro da equipe aqui do, do Palmeiras, o Rafael Leal, garoto bom de bola, dos melhores goleiros, aí da oitava Copa, dois de juros, tem grandes goleiros, e um deles é o Rafael Leal, que é um grande alimentação, já fez três lindas defesas aqui, que salvou aí, marcação do número do gol, da equipe do Palmeiras, expectativa para a cobrança, jogadores organizados, um, dois, três, quatro, cinco, seis, expectativa para a cobrança, o sete garoto bom de bola, também está na posição, que é o jogador exatamente ali, o sete do Palmeiras, que é o Nathan, o sete é o Felipe, Felipe, tudo ponto para o Felipe, fazer a cobrança, o ponteiro direito, expectativa para a cobrança, vai apitar a pita, o dia da partida, correu o Felipe, atireiando para viajando, forcimba do arqueiro, Gabriel, da equipe do Cruzeiro, muito forte, mas tirou ali, talvez ali, uns dois palmos, do travessão superior, do arqueiro cruzeirense, que ficou observando, a trajetória da descaída da bola, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta do Esperança, que é uma panorâmica, nessa arquivacada, do estádio municipal de Camarça, o Armando Oliveira, capacidade para sete, oito mil pessoas, sentadas em arquivancada, o estádio foi inaugurado, em 1985, seleção brasileira, pintou nesse tapete verde, o Vasco da Gama, e outras equipes, renomadas, do futebol do Brasil, a galera aqui, concentrada ali no centro, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta do Esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde, amarelo, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana, da vitória da alegria, para o futebol, partilho maravilhoso, do povo da Bahia, é verde, que te quero, verde, quem ama a natureza, não destrói a natureza, visite e mata a lição de uma cidade, versário das povoações, no Oeste, cidade de Camarça, Camaçari, fundada pelo desembargador Tomás Garcês Paranhos Montenegro, o matense que veio fundar a cidade de Camaçari, a partir da década de 1860, ele consegue as terras do pai, da família do capitão Tomás da Silva Paranhos, a sua esposa, que é prima carnal, Tomazina José Fina, sua prima carnal, ele formou em baixo, exagerou de ciências jurídicas em Recife, muito inteligente, do desembargador, passou em várias comarcas do interior da Bahia, fez hospital posto em Carienho, na região do São Francisco, professor lente da Faculdade de Direito de São Paulo, homem íntegro, teve três filhos, filhos bem criados, com famílias nobres, deixando aqui, uma genealogia fabulosa, o Tomás Garcês Paranhos Montenegro, o primeiro, que tem também o segundo, que é seu filho, que ele morre em 1914, pede para ser enterrado em Mato São João, no usado perpétuo, do seu pai, que é José Garcês da Rocha Vasconcela Montenegro, que faleceu na década de 1850, ali na capela de Mato São João, na nave, na igreja do bom filho de Mato São João, que é um pensário histórico de Mato São João, que deve ser tombado, ali, naquele, cemitério, também um sítio, que ali foi fundado, a segunda aldeia de São João Batista, em 1561, pelo padre Gaspar Orenço, e irmão Sibião Gonçalves, portanto, com certeza, mais de 30 mil cadáveres, septalices, especialmente muitos africanos, de Bina, Dalmé, Isso é documentário mesmo, todos foram sepultados no ar da igreja, tem o primeiro cemitério, que era dos jesuítas, dos índios, depois, com a saída da aldeia de São João Batista, para outras pragas, originada de Trancoso, lá na região do sul, no caso ali, Trancoso, que foi a partir da terceira aldeia de São João Batista, que originou da segunda, que migou ali, de Mato São João para Trancoso, portanto, Trancoso, é cidade, é filha da aldeia de São João Batista, cidade mãe, Mata de São João. A história pura e genuína, a aldeia de São João Batista sempre foi no lago do Bonfim de Mata, tem documentários que, identificam erradamente no mapa, que seria ali na boca do rio Jacuipi, na porta do rio Jacuipi ali, hoje, região de Camarça, que não é verdade, sempre foi existindo, aí do lago do Bonfim de Mata São João, que tinha com as pesquisas documentos, sacramentou o real que era ali, e tem ali os restos, as ruínas subterradas ali, só você fazer um tipo de arqueologia, vai encontrar muitas coisas importantes, vai encontrar, talvez vasos de índios, o resto da antiga igreja, o alicerce da Torre Sinaleira, que muitos lugares que seria a Torre do Bonfim, mas não era a Torre do Bonfim coisa nenhuma, ali é a Torre da Igreja Matriz de Cauipi, de São João Batista, que é a segunda, a primeira foi o arremesso de igreja, confeita de caules, de árvore nativa, e a salveira. Isso é só o documental, já coloquei na internet, agora cabe aí o pessoal de Barça de São João, partir fundo, fazer os projetos, tomar de um municipal, depois partir para o Lifã, para o Tomapim, fazer as escavações arqueológicas, para poder trazer essa riqueza, que é berçário não só de Maçanjão, mas da Bahia e do Brasil, ali também foi sede da Companhia de Jesus, na invasão a Deus em 1624, então ali o padre, que era ainda novício, padre Vieira depois, ele foi refugiado na igreja de São João Batista, ali naquela religião, que tinha a Torre, em 1624 e 1625. Depois com a retirada, com a restauração de Salvador, a expulsão dos holandeses, em 1665, aí os jesuítas botaram para o Colégio de Jesus, que é hoje ali no Terre de Jesus. Então, portanto, o Maçanjão também foi sede da Companhia de Jesus do Brasil, nesse período da invasão a Deus, de 1624 a 1625. Portanto, é um berçário histórico sensacional, a Sagrada Colina do Bonfim, tem bata de São João Batista. Depois chegou o Beto Vieira, e fundou a sua igreja em 1758, que passou então a ser a matriz da freguesia, depois a matriz da vila, quando passou a vila em 16 de abril de 1056, e a partir da república, a partir de 1029 também, continuou como a sede da vila de Maçanjão, depois passando, perdendo o estátua em 1929, com a inauguração da nova igreja, que se chamava de Nossa Senhora da Conceição. Depois mudou-se para São João Batista, quando descobriu-se que o padrinho real era São João Batista. Aí um pouquinho da história resumida, tem bata de São João, pensado das populações, mas aqui o futebol está correndo soldo ali, com o ataque da equipe do Cruzeiro, já vai viajando, raspou na travessão do arqueiro, Rafael Leal, que foi nela, bonitinho, bonitinho, mas a bola não entrou, passou por fora no lance bonito, aí no voo cinema do lugar foi do do Rafael, e também no show de bonito, o ataque da equipe do Cruzeiro, final do primeiro tempo, jogo equilibrado, zero para Cruzeiro, também zero para o time da sociedade esportiva Palmeiras, um jogão de bola, jogo que vai ter decisão, com certeza, no segundo tempo. Esporte é a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com a harmonia, vamos que vamos nessa, galera, liga aí a corrente da vitória, assenta nos esperanços, os craques de Cruzeiro também, do Cruzeiro, indo aí para os vestiários, que fica localizado embaixo das arquibancadas, do estádio municipal, Valdeca, Antigo Valdeca, hoje Armando Oliveira, esporte é a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com a harmonia, vamos que vamos nessa galera, todo empatado, zero para a sociedade esportiva, Palmeiras, eu também para o Cruzeiro, as emoções com certeza vão ficar para o segundo tempo, com mais 30 minutos para definir quem vai ser, um dos semifinalistas, da oitava Copa Edição, 2 de julho, 2015, ali a Habitagem, o quartê de Habitagem ali, com o Apo Central dos Assistentes, quarto Apo, delegado, já também se dirigindo aos seus vestiários, esporte é a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com a harmonia, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração é verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana, na vitória da alegria, para o futebol, o artista maravilha, do povão da Bahia, diretamente do estádio municipal, de Camaçaria, o Armando Oliveira, no tapete verde, bonitinho, bonitinho aqui, do Armando Oliveira, dá vontade de botar, jogar nesse tapete. Daqui a pouquinho de volta, com mais filmagens, mais reportagens, mais fotografias, nesse empolgante jogo, Camaçaria não, Palmeiras e Cruzeiro, aqui do estádio municipal, de Camaçaria e Bahia, Brasil.